Olá, gente linda do canal Receitas do Noca! Seguinte, pessoal, hoje eu vou estar fazendo um bolo maravilhoso, um bolo de amendoim. Gente, ele é lindo, porque vai uma cobertura de doce de leite com amendoim também, muito especial, tenho certeza que vocês vão adorar. E se você já está gostando da ideia, se não for inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho de notificações. Todos os dias você receberá a notificação de um vídeo novo, todos os dias, no seu PC, tablet ou smartphone. Ok? Então, muito obrigado e vamos aos ingredientes. Para este maravilhoso bolo, nós vamos estar precisando de 3 claras, 3 gemas, 1 xícara e meia de açúcar 3 colheres de sopa de margarina 2 colheres de chá de farinha de trigo 1 xícara e meia de leite 1 colher de sopa de fermento 2 xícaras de amendoim triturado, sem casca e sem sal 400 gramas de doce de leite E 3 colheres de sopa de creme de leite Estarei usando uma forma de 20 centímetros por 7 de profundidade, ok? Bem minha gente, para começar, nós vamos pegar as 3 claras de ovo Colocar no bol da batedeira planetária E a gente vai bater as claras em neve, ponto de neve Ok pessoal, nesse ponto aqui, a nossa clara, ela já está em neve, percebem? Vejam amigos, olha, e amigas, né? Olha lá, uma beleza O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar do bol e vamos reservar, ok? Bem gente linda, gostaria de lembrar a vocês Que tudo que eu estou fazendo e tudo que eu mostrei Estará no box de informações embaixo do vídeo, ok? Agora nós vamos pegar a gema do ovo Colocar no bol O açúcar E a margarina E vamos começar a bater Ok pessoal, como vocês podem observar Criou um creme, um creme lindo, maravilhoso O que nós vamos fazer agora? Vamos colocar o leite O fermento E a farinha de trigo E a farinha de trigo Também vamos colocar a metade Do amendoim moído E vamos voltar a bater Ok minha gente, bati bastante Aproximadamente 5 a 6 minutos Muito bem batidinho Vou retirar o bol Bom, depois eu limpo aqui Porque isso aí faz parte Agora nós vamos pegar aquela clara Que eu reservei E vamos colocar Colocar no bol Junto com o creme do bolo Agora pessoal, olha Com muito cuidado De baixo para cima Beleza? É assim que a gente vai fazer Esse bolo vai ficar Sensacional Vocês vão fazer E eu espero que depois Vocês me escrevam Dizendo o que acharam Do bolo de amendoim Ok? Olha que cor bonita Que cheiro maravilhoso Muito carinho aqui na mistura Está totalmente incorporado Uma maravilha Olha que lindo Gente, vocês vão se surpreender Esse bolo é bolo para festa Vocês podem fazer sem medo Porque vai fazer bonito Para todo mundo Ok pessoal? Misturadinho Essas bolinhas Não são gruminhos não Tá pessoal? É o amendoim Tá bom? Olha Agora que a massa Está bem misturadinha A gente vai colocar Na forma untada Que eu falei para vocês Vamos lá Nossa, olha Gente, isso vai dar Um bolo espetacular Ok Agora A gente vai levar Ao forno Pré-aquecido A 180 graus Por No mínimo 45 minutos Ou seja Conta 45 minutos No relógio Sem abrir o forno Após 45 minutos Já pode fazer O testezinho do palito Ok? Bem gente linda O bolo Ficou pronto Agora O que a gente vai fazer? Vou pegar Aquele creme de leite Adicionar aqui Ao doce de leite E a gente vai fazer A cobertura É só isso gente Mais nada Olha Olha que beleza Gente E agora O gran finale E Tcharam Gostaram? Então pessoal Vou chamar uma pessoa Muito Muito especial Para provar O nosso bolo Beleza? Pera aí que eu já volto Bem gente O resultado final Vocês estão vendo É esse aqui Agora o que está faltando A gente provar Para ver Se realmente ficou gostoso E nada melhor Do que uma criança Para provar Clarinha Vem cá A clarinha Aí gente Bom A gente vai estar aqui Experimentando o bolinho Clarinha E você tem que ser Muito sincera Tá Porque eu passo Muita verdade Para o povo Aqui Beleza? Para os meus amigos Tá bom? Tá Então vou te dar um pedaço Super O rosto Está Um delícia É né? O visual Sei que está Ó Nossa Olha Eu vou botar o dedo aqui Porque eu esqueci de pegar Nossa Está geladinho Olha 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 Clarinha Vai Prova E eu vou pegar um pedacinho Aqui também Para provar Vamos lá Hum Hum Vejamos Hum Pura amendoim Hum Hum Não gente Sinceramente Eu sou suspeito Para falar Porque amendoim Eu sou apaixonado Hum Sensacional Muito gostoso Muito fofinho Muito delicioso Manda beijo para o povo Tchau gente Até amanhã Se Deus quiser Obrigado pela audiência Se inscrevam no canal Pede sininho E deixem o joinha Tchau Ô põe